Eu sempre erro, eu já tô acostumada comigo, Jorge tá rindo aqui de mim, mas cê já me entende, né? A gente já conhece. Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu improvisei um cantinho aqui no quarto de Eduarda pra gravar esse vídeo pra vocês, porque a casa tá assim de pernas pro ar. A gente começou a reforma lá no quarto do Paulinho e mexer com pintura faz uma bagunça, né? Enfim, e é por lá onde eu gravo os vídeos, né? Então eu improvisei aqui. Vocês já vão ter uma ideia, assim, do que a gente vai fazer por lá, mas não demora muito, eu já vou postar o vídeo pra vocês, porque eu estou gravando todos os detalhes da reforma, todo o passo a passo. Eu e meu esposo que estamos fazendo, é mais ele até do que eu, porque essas últimas semanas tá bem tumultuado por aqui. Mas sempre que eu posso, eu dou uma mãozinha lá. Então eu tô compartilhando tudo com vocês em um vídeo separado. Então vai ser o vídeo somente da reforma do quartinho. Inclusive, se você gosta desse tipo de vídeo e quer ver, né? Colocando a mão na massa, dicas, como fazer, como economizar, já se inscreve aqui no canal, vai ter tudo, todos os detalhes do quarto do Paulinho. A cortina, eu escolhi a cortina pro quarto do Paulinho. Eu comprei essa aqui, na tonalidade branca. Eu fiquei na dúvida se eu pegava a branca ou a palha, porque eu tava certa de que eu queria uma coisa bem neutrinha. E outra coisa, eu queria a cortina também que não fosse blackout, que não cortasse totalmente a luz. Então essa aqui é aquele tipo de cortina, tipo voal, sabe? A medida que eu comprei foi de 4 por 2,5. A propósito, o varão a gente ainda não comprou, então eu vou medir a janela. E eu comprei essa aqui, eu tô meio na dúvida se só uma vai ser suficiente. Se não for, eu vou comprar mais um jogo desse, porque eu quero que fique bem pomposa, assim, a cortina. E tudo isso aqui eu comprei online, tá? Tudo, tudo, até a tinta. Eu vou estar deixando os links aqui abaixo também, pra quem gostou, se interessou, quer olhar a medida, pra ter uma noção de como você vai fazer. E lá na descrição, que eu sempre olho os comentários das pessoas, elas gostaram bastante da qualidade do produto, da costura. Principalmente, cortina, você comprar, assim, online é bem complicado. Eu sempre compro online, mas teve algumas que eu não tive muita sorte. Então, pelo que eu tô vendo aqui, é bem dentro do esperado mesmo, mas a costura, realmente, gostei bastante. Tá bem acabadinho. E ela é aquele tecido bem fininho, acho que aqui não vai dar pra ver, porque eu que tô contra a luz. Mas exatamente como eu esperava, do jeito que eu queria. Agora, se você quer uma cortina que corte totalmente a luz, que seja mais grossa, essa aqui não vai ser a melhor opção pra você. A tinta, eu escolhi duas tonalidades de tinta pro quarto do Paulinho. Eu busquei várias inspirações. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, quando você vai fazer um quartinho, quando você vai elaborar, assim, é a parede. Mas eu já estava certa de ser uma coisa neutra. Por quê? Se eu quisesse abusar mais na decoração, de bichinhos, de prateleira, alguma coisa assim, eu poderia colocar mais colorido, né? Só que dessa vez, eu queria, assim, parede toda neutra, teto neutro e um destaque. Então, todo quarto, a gente resolveu pintar de branco gelo, que é essa tonalidade que eu vou deixar aqui. A gente comprou uma marca de tinta diferente, uma marca nova no mercado. Não vou citar ela aqui no vídeo, porque a gente não gostou. Então, eu só indico pra vocês o que eu realmente gosto, né? O que eu não gosto, nem vale a pena falar. Mas, enfim, a cor, que é o branco gelo, vocês encontram em várias marcas. Então, se você gostou dessa tonalidade, né? Que ele é um branco, ele é um branco levemente acinzentado. Eu não queria o branco branco, então eu queria um branco, assim, mais quebradinho. E essa opção aí foi uma boa pra gente, então a gente comprou ele. Só que na parte do detalhe, eu comprei essa aqui da Souvenir, essa tinta maravilhosa. A gente já tem hábito de trabalhar com Souvenir e coral aqui em casa, então a gente gosta muito, assim, do cheiro, da secagem, da cobertura. É muito boa. Realmente, ela é muito boa. Eu comprei essa latinha de 800ml, é bem difícil você achar em casas de tinta esse tamanho. Você acha acima de 3,600. Como eu ia fazer só uma parte, não era necessário comprar essa lata maior. Essa cor aqui é o verde colegial. Tá aqui pela tampa. Pode ser que tá um pouco suja aqui, porque ela tá até vazia. A gente já usou ela. Uma tinta linda, tá? A tonalidade que eu buscava mesmo. Eu gosto de tons mais profundos, mais escuros. O que eu fiz foi ir pessoalmente na loja, olhei a cartela de cores, as tonalidades de verde que eu já tinha em mente. Eu já tinha pesquisado pelo Instagram pra ter uma ideia como que ficava na parede. Porque tinta, ele pode variar muito, né? A impressão que tá ali no papel, até mesmo na loja, pode dar uma diferença. E essa tinta verde colegial a gente vai usar no Boiserie. Que, aliás, é uma técnica bem interessante, que já tem um tempinho, né? Que as pessoas estão fazendo. Tem várias formas de você fazer. Como moldura de quadros. Como um barrado, assim, ao redor do quartinho. Você pode fazer intercalando ele mais juntinho, mais distante. Então, no vídeo, a gente vai mostrar pra vocês como a gente fez tudo, tá? Como eu colei, como eu desenhei, pra não ficar torto. Se você buscar na internet, você vai ver que tem mil maneiras de fazer. O jeito que eu achei mais prático, mais fácil. Ainda mais que era a primeira vez que a gente tava fazendo. Foi com EVA emborrachado adesivo. Então, nós compramos três rolos. Esse aqui é o que sobrou. Eu comprei para mais, que eu fiquei com medo, né? De faltar e demora um pouquinho pra chegar. Eu não queria esperar muito. Mas a gente ainda vai fazer uns acabamentos com ele. Então, não vai sobrar tudo isso aqui. Mais uma coisa que eu decidi, de última hora, colocar no quarto do Paulinho. Que eu acho lindo. Eu sempre vejo essas fotos, assim. Eu tive vontade de fazer em alguma parte da minha casa. Fazer uma horta vertical. Você pode fazer tanto natural quanto artificial. Eu acho que o mais prático é o artificial. Acho lindo o natural, é claro. Mas eu sou uma pessoa, assim, pra estar cuidando ali no dia a dia. Acho que não ia dar muito certo. Então, a gente tem que fazer o que se encaixa na nossa rotina. Então, eu optei pelo artificial. Eu comprei esse tapete. Ele é um tapete gramado. Cada lugar tem um nome diferente, tá? Uma grama artificial. E essa tonalidade eu gostei muito, porque combinou com aquela cor da tinta verde colegial. Porque eu quero fazer um destaque, vai ser em paredes diferentes. Cenários diferentes, mas que tudo converse entre si. Comprei oito tapetes desse aqui. O link eu vou estar deixando aqui abaixo, de onde eu comprei. Porque eu gostei muito da qualidade e chegou muito antes do que era o esperado. Tanto que a gente viajou e a minha irmã que teve a receber pra mim, porque adiantou demais, assim, a entrega. Por último, e não menos importante, eu deixei pra mostrar pra vocês esse adesivo aqui, que ele é encantador. A parede, eu tava muito em dúvida se eu colocava um papel de parede. Se a gente contratava uma pessoa pra fazer um desenho. Mas eu queria uma coisa, assim, muito básica, muito discretinha. Porque eu gosto e também pra conversar com tudo, como eu falei pra vocês. Então, dando uma olhada na internet, eu pesquisei, encontrei esse adesivo aqui, que eu achei a cara do que eu queria. Gostei demais da impressão. Quando eu abri, vocês vão ver. E eu comprei ele na Shopee. Ele vem aqui como manual de aplicação. O papel de parede é a primeira vez que nós vamos colocar. Nunca colocamos. Então, eu não quis colocar o papel inteiriço na parede. Porque eu acho que ele é meio chatinho pra tá colando. Esse adesivo aqui, ele é diferente, porque ele é de bichos. E aí vem todos os bichinhos destacados pra você colocar um por um. Olha só que lindeza esse adesivo. Eu vou reduzir um pouquinho a iluminação pra mostrar pra vocês. Pronto. Eu reduzi o ISO da câmera, e assim, acho que vai dar pra mostrar melhor. Olha o detalhe dessa zebra, e a impressão do papel também, que é de ótima qualidade. Eu gostei muito. Parece uma pintura feita à mão. Ele tá enroladinho aqui, tá meio difícil de mostrar. Mas tem um elefantinho, e os desenhos são bem grandes, ó. A girafa que eu achei linda. Tem também aqui o tigre, ou uma onça, eu nunca sei. E esses dois, provavelmente, eu não vou usar, tá? Acho que vai ficar muito adesivo. Então eu devo usar daqui até aqui. E as bolinhas eu vou ver na hora se eu vou colocar ou não. Tigre ou onça. É uma onça. Eu sempre erro. Elas já estão acostumadas comigo. Jorge tá rindo aqui de mim. Mas vocês já me entendem, né? A gente já conhece. Quando tem vídeo de fraldinha que tem tigre ou onça, eu nunca sei o que que é. Mas é onça, tá? Então, correção. É oncinha. Vou virar ela aqui pra mostrar melhor. Olha que gracinha. Esses dois aqui que eu tô pensando ainda. Acho que eu não vou colocar, não. Acho que vai ser muita informação. Eu também não gostei muito desses dois desenhos, não. Mas na hora que eu vou ver o que que eu vou fazer. Não falei o preço de nada pra vocês. Porque o dia que eu compro, do dia que eu posto vídeo, sempre dá uma diferença nos valores. Então, o mais ideal é que eu deixe o link abaixo. Aí vocês vão entrar. E lá vocês vão ver o preço. Até porque também tem lugar que tem frete, né? Pra casa de vocês. Então o preço vai dar uma diferenciada. Mas vai tá tudo aqui na descrição. E essas foram as primeiras compras do quarto do Paulinho. Tem o pendente. Eu não sei se eu vou colocar uns quadrinhos. Tem o varão. Muito detalhezinho, né? Quarto de bebê. Muitos detalhes. E eu quero assim, na medida que eu for fazendo. Eu vou sentindo do quarto o que que eu vou colocar mais ou menos. Pra ficar tudo fofinho. Então se você quer saber mais como tá ficando o passo a passo. Como estamos fazendo. Eu te mostrei aqui a inspiração. Mas na prática vocês vão ver como que realmente tá ficando. Já adianto pra vocês que tá lindo. Ainda falta muita coisa pra fazer. Mas a gente já fez muita coisa. E tá ficando maravilhoso assim. Melhor do que eu tinha imaginado. Melhor do que eu tinha planejado. Deus é maravilhoso, né? Ele faz as coisas assim muito além. Do que a gente pensa. Do que a gente imagina. E tá ficando uma gracinha. Então fica aqui comigo no canal. Se inscreve. Vai deixando sempre o seu like pro YouTube. Continuar entregando os meus conteúdos pra vocês. E eu te espero nos próximos vídeos.